Berthioga conta com mais de 90% de seu território como área de preservação ambiental. Esse cenário favorável torna-se um desafio para os governantes que buscam o desenvolvimento com sustentabilidade. Nos últimos anos, a Prefeitura de Berthioga vem implantando diversos programas que visam a preservação ambiental. Um deles é o Lixo Útil, criado em 2011 e que conta com a coleta seletiva e com o Centro de Gerenciamento e Beneficiamento de Resíduos Sólidos, operado por cooperativa. Além de ter como resultado a preservação do meio ambiente, é realizado um trabalho social e de geração de renda. Conhecer para preservar é um lema da Sessão de Educação Ambiental da Prefeitura de Berthioga. O principal programa é o Barco Escola Arca do Saber, que leva as crianças da rede de ensino para um passeio diferente e muito educativo. O barco atende também grupos de turismo mediante agendamento. O viveiro de planta Seuleo é um equipamento de educação ambiental com diversas funções. Além de atender grupos de estudantes, ainda desenvolve o programa Quintais da Mata Atlântica. O objetivo é fomentar a criação de pomares nos quintais com espécies frutíferas desse bioma, com a possibilidade de geração de renda. A Prefeitura ainda realiza todo ano o Festival da Mata Atlântica, que tem como objetivo divulgar as espécies frutíferas que garantem a preservação ambiental e a possibilidade de renda. Durante o evento, são realizadas palestras sobre o cultivo e dicas para a utilização de frutas, como o cambuci e o jussara, na culinária. O viveiro de plantas também recebe mudas provenientes de compensação ambiental e que são doadas para a comunidade para a arborização urbana. Dentro da programação de educação ambiental, o viveiro de plantas realiza a Semana do Meio Ambiente, com atividades que incluem oficinas de educação ambiental, palestras, mutirão de plantio de Jundu e oficina de cultivo de orquídeas. Duas vezes por ano, acontece o curso de férias, que envolve crianças de 9 a 12 anos. O objetivo é debater temas como redução, reutilização, reciclagem de resíduos e consumo responsável. A Prefeitura de Bertioga também desenvolve atividades ambientais que envolvem a comunidade. Durante o mês de janeiro, acontece a Operação Verão na Praia de Itaguaré, local rico em vegetação de restinga e preservado por meio de decreto estadual. Estagiários do meio ambiente abordam os usuários da praia com informações sobre a importância do uso sustentável do local. A comunidade também colabora com ações como a limpeza de praias, rios e mangues, que acontecem periodicamente. Em cada ação, chega a ser recolhido mais de 100 quilos de lixo. E esse número vem diminuindo em virtude das ações de educação ambiental. Por sete anos consecutivos, Bertioga recebe o selo Município Verde Azul, que premia cidades que desenvolvem atividades e projetos na área ambiental. Entre as ações estão investimentos na área de saneamento ambiental, resíduos sólidos e proteção dos mananciais, preservação de matas ciliares, entre outras. O município também vem recebendo o prêmio Franco Montoro, por conta da melhor gestão da sua bacia hidrográfica entre os municípios da região. Em Bertioga, todas as ações de preservação ambiental são vistas como investimento. O meio ambiente rico é o diferencial para novos empreendimentos e renda para o turismo. É o que já vem acontecendo em duas trilhas ecológicas abertas recentemente para a visitação, em parceria com a Fundação Florestal. Para visitar, o turista deve entrar em contato com as agências da cidade e ser acompanhado por monitores credenciados. Preservação ambiental é muito mais do que pensar nas futuras gerações. É garantir qualidade de vida hoje.